Bom dia pessoal, aqui é o Carlos da Via Gesso, eu também fiz o curso online com o professor, o mestre Adalberto Larroque e eu nunca tinha trabalhado com forro drywall e foi uma experiência e está sendo uma experiência magnífica, gostei muito de trabalhar com esse forro e agora estou mostrando um pouco do trabalho que eu fiz aqui depois do curso que eu fiz lá com o professor Larroque, está aqui uma sanca com um rasgo no teto, coloquei também um detalhe ali, um rodateto ali para ficar mais bonito, dá um charme, esse é o resultado, com todas as instruções dadas ali dentro do curso, o professor Larroque também tirou muitas dúvidas que eu tinha, por meio do aplicativo Whatsapp que está aí, deixa eu mostrar mais aqui para vocês, já aqui é o gesso corrido na laje com rodateto, o detalhe é que esse gesso corrido que eu faço aqui, ele é todo nivelado, ou seja, todo ele está liscado, na régua, tudo certinho, não é só passado o gesso não. Agora estamos aqui no outro ambiente, o corredor também é um gesso corrido passado na laje com rodateto com rodateto com rodateto, esse banheiro aqui está em fase de finalização, praticamente já está pronto já, só falta os arrematezinhos, o acabamento. Aqui o gesso corrido na laje, rodateto, também todo taliscado, na régua, tudo aprumadinho, aqui uma sanca fechada desse quarto, com rodateto também, uma excelente experiência que eu tive aqui com o forro drywall, e isso tudo graças ao curso online, e foi, caiu como uma luva para nós. Se você gosta, quer ter uma experiência nova, um trabalho novo no ramo de gesso, faça o curso online, não perca tempo não. Lá no curso você vai ter todas as instruções de tudo que você precisa, esse aqui ainda falta fazer. Esse banho aqui, logo logo já estou terminando ali, já até montei o andaima aqui, para poder começá-lo. E aqui é a cozinha, fiz aqui na tabica, o forro, a fechada, uns pontos de luz já todos aí, é isso aí. Forro realmente dragol é muito melhor de trabalhar do que o forro plaquinha, embora foi muito tempo, tem muitos anos trabalhando com a plaquinha. Mas, em comparação com esse aqui, esse aqui é nota mil. Então, obrigado a vocês, tenham um bom trabalho, e até mais. Tchau.